Vai passar o mesmo, você vai ter que atravessar Mãe, mas o que pode fazer O problema não é que ela tá ganhando Nem assim você acerta, se você for assim, você não acerta lá Não, eu não quero roubar Vem, mano, senão eu vou acertar o C Nossa, beijo Alá, passei do C, moleque, em cima do seu Não, 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 não vem Você pegou aí Ah, tá, você que fez isso, mano Vai, joga aí, tenta tirar os meus dois lá Paiasso Pode? Pode, lógico, pode Pera aí Vai, véi Vixe Mano, você vai jogar fora Vixe, mano O cara fez assim, ó 66, tá pesando? Caralho, só acaba Tá só a capa, mano Vou parar a perna que é pequena aí Ah, não Ah, não Parei Parei Olha isso, mano Como eu sou bom Eu joguei Nunca mais na vida Não, eu roubo, véi Que mano eu roubei, véi Eu sou muito bom de mira O negócio é daqui Ô, mano Acorda, caralho É sério, mano Acorda Mano, acorda Já é 3 horas da tarde Quem é ruim na cozinha Não sabe quebrar ovo Aí joga no chão de raiva Aí, tem que trabalhar duas vezes agora Pra aprender Não vou fazer o melete Pois é, ele tá desacreditando Aí ele veio Trancou a porta Só porque que eu ia jogar nele Gente, tem um número espaçando por mim Com o DDD67 Que é lá do Mato Grosso do Sul De onde eu morava E tá mandando mensagem pra geral Falando que sou eu Tipo, eu nem sei de onde ele tá tirando Essa pessoa tá tirando Tantos números assim Pessoas que eu conheço Pessoas que eu nem conheço E tá mandando mensagem Mais pra avisar que Não sou eu Tanto que eu tô morando aqui em São Paulo E meu número é daqui de São Paulo DDD11 Então, fiquem ligados aí Fiquem espertos Que não sou eu, tá, gente? E aí, gente? Bom ou não? Estou aqui Comendo uma Omelete Acordei agora há pouco, né? Cedo Gente, vocês tem mania De ficar cutucando unha Fazendo assim? Porque Olha isso aqui Eu tenho mania De ficar cutucando unha E eu fiz isso há uns 4, 5 dias atrás E virou uma afta Mas era pequenininha isso aqui Isso aqui não era quase nada Quando a gente chegou em Manaus Eu tava dentro do avião ainda E aí eu tava esperando pra desembarcar Eu tava cutucando assim E, mano Rancou pelas minhas regrimas Ficou, tipo, só carne Se você não acordar Vou jogar água no C, mano Tô falando sério, mano? Vou jogar água no C? O quê? Joga, então Outro dia, tipo, cicatrizou assim Igual tá assim Mas tá doendo pra caramba Então, dica de hoje Não cutuque a unha Porque você vai rasgar sua gengiva Tipo, de você tá cutucando O dedo escapar E passa na gengiva Mano, dói pra burro Gente, tô fazendo snap com essa mulher Só porque ela é muito chata Ela fica enchendo o saco Toda vez que eu vejo ela Ela fala Você não faz snap comigo Você não fala comigo Ai, que mentira Mas ele é malo Ele veio de Pernambuco Pra ver a gente É longe pra caralho, mano Vai ver E gente, tô acordado já Rapaz, eu preciso sair dos quartos Então Eu vou ser obrigado Ah, vontade de dormir Não sei como eu aguentava Acordar 6 horas da manhã Pra me arrumar Pra ir pra escola Eu acho que Eu era tipo um mutante Sabe Que Se quiser jogar na Mega Sena Pra mim Pelo amor de Deus Eu prometo Que se você ganhar pra mim Eu te dou 10% Começar a pedir grana Com meu pai Pra Pra poder sobreviver aqui Pra quem não sabe Meu pai Catra Tamo junto É Pai É Dá uma graninha Só uma graninha Só uma graninha Por favor Pelo amor de Deus, pai Me dá uma grana Eu sei que Que eu sou só mais um No meio da multidão Quem é o cantor? Quem é o cantor? Bora Tomou uma Desengana a gravação Que saco, mano A gente fez fotos hoje Pra revista Debutantes e festas Com essa lindeza aqui Que só sabe reclamar do calor Mentira Três vezes no cheque Três vezes no cheque Demorou Muita qualidade E aí gente Firme ou não? Rapaz Tô morto Eu preciso dormir Manhã tem que acordar cedo Manhã tem gravação Do legendário Vai ser o desafio Com a Juju Então a gente vai sair daqui 10 horas da manhã Vai lá na puta que pariu E vai voltar pra casa Umas 8, 9 horas da noite Gente, vocês vão me achar Meio gay Meio não, bastante Eu vou me achar Eu já me acho gay pra caramba Mas esse cara aqui Mano, esse cara Eu tô um abraçado com ele Todo dia mesmo Mano Tá tirando Foda-se as pepecas mil grau As pepeca hot aí Da vida Do mal Sei lá mais o que Mas aí Na moral mesmo Você aí Que tá assistindo meu snap Tinha que tá aqui Danada Vou falar um negócio pra você Se tem um cara parceiro Se tem um cara Que não me deixa na mão É esse aqui Grande Ted Assim Vou falar um negócio pra você Se você quer cinema Eu sou o pai perfeito Se você quer balada Mano, você já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amanda o dia inteiro Vou dividir comigo O seu brigadeiro Aí ela fala assim Sai o meu brigadeiro Não Gente Já mandaram eu parar De fazer snap Então Eu sei que é difícil Mas tamo aí né Vou dormir Boa noite Vem com Deus Beijo E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Mentiroso Olha lá você O que é aquilo Sumiu Sumiu Olha lá rapaz Aqui Dá um aí Sorri Filha Filha Dá um beijo Dá um beijo 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 meu papai Beijo papai 99% Anjo Perfeito Mas naquele Por cento É vagabundo Naquele Por cento É vagabundo Só vale As mostras Música